E sabe qual que é a frase que eu mais escuto nos cursos? Disparado. O dono tinha que estar aqui fazendo o curso com a gente. É a frase que fazia no gancho. O dono, ou o gerente... O cara que tem a responsabilidade da mão, né? Ou, às vezes, o pessoal... Às vezes, até tem um coordenador, um gerente, e eles falam, ó, o cara do Compras tinha que estar aqui também. É o que eu mais escuto nos cursos. Porque, às vezes, até, sei lá, o operador, o gerente, até sabe disso aqui. Só que, sei lá, tem um setor de compras lá, e o setor de compras quer comprar o mais barato. E, às vezes, não sabe desses detalhes aqui. Fazer economia do fardo. Aquele negócio lá, fazer três cotações. Ah, esse aqui é mais barato. Ah, mas, ó, é tudo igual. E, às vezes, não sabe desses detalhes aqui. Então, quem faz a gestão, quem faz as compras, todo mundo tem que saber disso aqui.